Começando mais um vídeo de diário de gravidez E eu tô num cenário diferente aqui, porque eu tô na sala Se eu não gravar agora esse vídeo, gente, eu vou acabar esquecendo, então Quero gravar agora Temos sonhos, tá? Vocês gostaram dos outros sonhos, né? Do diário de gravidez, da semana 4 à semana 7? Tive mais um sonho Essa semana não foi tão louco quanto os outros Ai, Fox, obrigada por pisar no meu cabelo Ai, não Mas, bom, vamos lá Com licença É um aqui e a outra aqui, ó Hoje já é quarta-feira, então já tô na nona semana Gente, mas esse sofá tá puro pelo, porque esses cachorros ficaram aqui A gente viajou e os cachorros ficaram aqui Eles passaram quatro dias em cima desse sofá E agora que eu tô percebendo a situação que ficou o sofá Tem que aspirar Não vem ao caso, né? Não é esse, mas... Vamos lá Essa última semana, que foi a oitava semana Meus sogros estavam aqui em casa Então eu saí totalmente da minha rotina Isso inclui minha rotina alimentar Então... Eu comi muita besteira essa semana Porque a gente ficava na rua, né? Porque minha sogra queria ir nos lugares e tal Eu ia com ela E eu acabava comendo na rua E você come na rua, gente? Aqui nos Estados Unidos Não é igual no Brasil Que você sempre tem um restaurante self-service, né? Você pode comer uma coisa mais saudável Não, aqui é tudo fast food Tipo, a gente tava no shopping Não tinha coisa saudável pra comer Não tinha Só tinha fast food E aí o que eu comia? Fast food Comia sanduíche Aí minha sogra comprava sorvete pra mim Que ela gosta de me agradar Então assim, minha alimentação foi pro Beleléu Eu pesei hoje Eu achei que... Sério, eu achei que eu tinha ganhado uns 4 quilos nessa semana De tanta porcaria que eu comi E teve aniversário Aí teve bolo Aí teve sorvete Aí teve macarronada Franco frito Mais hambúrguer Batata frita Tudo que vocês puderem imaginar de porcaria Eu comi Aí eu fui me pesar hoje E pensei Nossa senhora, né? O quilo será de mim Mas não Eu ganhei 1 quilo Tipo, ganhar 1 quilo em uma semana é muito Mas comparado ao que eu tava imaginando que eu ia ganhar Né? Foi só 25% Que eu achei que eu ia ter ganhado 4 Então assim Ganhei 1 quilo essa semana Mas pretendo perder esse quilo Porque agora eu vou voltar Né? Pra minha dieta Normal Comendo coisas saudáveis Sem exagerar em nada Né? Evitar carboidratos Comer mais legumes Frutas Coisas saudáveis Pra mim e pro bebê Porque afinal Tudo que eu como Vai pra ele E eu acho que ele já teve uma overdose Assim De porcaria Essa semana Ai, tô até me sentindo culpada agora Pensando por esse lado Mas enfim Não vamos repetir o erro Em joos Eu tive bastante joo essa semana Minha sogra tava aqui em casa A gente viajou no sábado A gente viajou no sábado E voltamos ontem na terça Então Durante a semana A gente tava aqui em casa Sabe? Foi mais o final de semana Assim que a gente Tava viajando Que saiu totalmente da rotina Mas Eu não tive muitos enjôos Durante a viagem Eu tive muito enjoo em casa Então de segunda a sexta-feira Eu tive bastante enjoo Como minha sogra tava aqui Ela me ajudava com a Melanie Ela cozinhava Ela arrumava a casa Ela lavava a louça Tudo Ela fez tudo E eu pude descansar Então eu fiquei aqui nesse sofá Muitas horas Durante essa semana Deitada Passando mal Minha sogra é um anjo Meu sogro também tava aqui Então Ah, ele trocou Não faz parte do diário de gravação Isso, mas Do diário de gravação Do diário de gravidez Mas ele trocou O lustre do quarto da Melanie Porque não tava funcionando A gente comprou outro E aí ele trocou Foi ótimo Depois eu mostrei algum vlog A gente colocou um Chandelier Tipo um Um lustre pendente Assim, sabe? De princesa e tal Estilo princesinha Assim Ah, mas é isso Continuo tendo enjoo Mas Lá nesses últimos dias Até que tô bem Não enjoei na viagem Ahm O que mais Que temos para dizer Continuo sem Ahm Assim Como fala? Craving Desejos Desejos Por comida Não tô tendo desejo De nada Ontem que eu queria muito Um sorvete Mas não é por causa Do calor Que tava lá Não era nem Desejo de grávida Era desejo De humano Que queria alguma coisa Gelada Pra poder refrescar Aí a gente A gente comprou um milkshake Eu só ganhei um quilo Até agora Então assim Não é que eu tô engordando É a barriga mesmo Que tá crescendo Porque o resto Continua normal Eu tô chocada Porque eu só fui ter barriga Na gravidez da Melanie Lá pras 12 semanas E agora com 8 semanas Eu já tenho barriga Então Vai ver São quadrigêmeos Né? Não Não Deus Por favor Senhor Não escute O que eu tô falando Não são quadrigêmeos Não são Porque Imagina Nossa Acho que eu tenho Um infarto Mas é isso Nessa última semana Também Eu tive minha primeira Consulta De pré-natal Com meu médico Que eu estava morrendo De saudade E aí eu cheguei lá Aí ele me viu Ele Você tá grávida de novo? Eu Pois é Eu tô Aí ele Foi um acidente? Ou vocês queriam mesmo? Não A gente queria mesmo Ele Ah Tá bom Não Ok Então tá Você tava com saudade de mim Né? Era isso Era isso É amor Tá dormindo Como tá meu humor? Conte aí Como que tá meu humor? Nessa última semana de gravidez Tô fazendo diário de gravidez Conta Bom Bom Enjoada Uhum Eu tô estressada? Não mais do que a normal Talvez um pouquinho a mais Você tá me chamando estressada? Normalmente? Não Eu vou sair Eu acho que eu tô estressada Minha paciência não tá muito Flexível não Eu tô Qualquer coisa me estressa Talvez eu seja assim sempre, né? Não sei Alguém acabou de dizer ali Que não tá diferente do normal Então Talvez eu seja uma pessoa De pavio curto A Tio A Tio Tá tão feliz pra ter a gente Em casa Ah Que mais? Que mais que eu posso dizer? Meu sonho Ah Deixa eu contar o sonho Que eu tive essa semana Sonhei que eu estava Indo pro hospital Para ter o bebê E a gente não sabia O sexo do bebê ainda A gente só descobriu Quando nasceu E aí cheguei lá no hospital O hospital era um hospital Meio estranho assim Sabe? Tipo, não parecia Com os hospitais daqui Dos Estados Unidos Como eu já tive, né? Eu já tive a Melanie Aqui nos Estados Unidos Eu já sei o que esperar Dessa vez Então já sei como funciona E tal Cheguei lá Era uma sala Com várias macas Aí eu deitei Em uma das macas Tinha várias outras pessoas Ah E aí Porque aqui é tudo separado Você vai pra um quarto só seu Né? E aí você tem o bebê Já nesse quarto Aí depois eles se transferem Pra um outro quarto Ah Se você não assistiu O meu vídeo do parto E o meu vídeo 24 horas pós-parto Assiste aqui Porque eu mostro direitinho Como que é E aí Eu cheguei nessa sala Aí eu deitei E o Steve não estava Eu estava sozinha Aí a médica chegou Eu falei Cadê o Steve? Aí ela falou Ele não pode entrar Eu acho que eu estou com essa coisa Da pandemia na cabeça Sabe? Que tipo Não pode entrar gente junto E tal Isso no Brasil Porque aqui nos Estados Unidos O pai continua podendo entrar E fica junto o tempo todo Mas não sei Fiquei com isso na cabeça E aí Nossa Estou falando demais Já tem quase 10 minutos Vou ser mais rápida Então Fiquei com isso na cabeça E aí ele não podia entrar Não podia entrar E eu desesperada Não, 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 não Não pode nascer Se ele não estiver aqui E aí Acabou que nasceu Tipo Eu não lembro Deu de fazer força Deu sentido Nada Não teve nada disso no sonho A criança simplesmente nasceu Do nada A criança Estava ali E aí A médica Me entregou E ela virou assim Ai parabéns É um menino De novo gente É o terceiro sonho Que eu tenho Todos meninos Eu não sei se é porque Meu psicológico Tá falando que é menino Mas na verdade não é Ou talvez é Né E aí seja Meu corpo me avisando Eu não sei Mas ela falou É um menino e tal Aí eu peguei assim E aí Eu levantei Meu irmão Meu irmão apareceu lá Aí meu irmão tava lá E eu preocupada Porque o Steven não tava lá A Melanie também não tava Aí minha mãe não tava Gente por que que meu irmão tá aqui E as outras pessoas não Tipo o que que tá acontecendo Aí eu levantei Entrei no carro Com meu irmão E com o bebê E aí eu fui pro Brasil Assim do nada Fui pro Brasil de carro Cheguei no Brasil Minha avó tava lá Fui pra casa da minha avó Com o bebê E aí entrei no carro E vim embora E o bebê ficou lá No Brasil Com a minha avó E eu vim embora Sozinha Meu irmão também não tava mais Vim embora sozinha Esse foi o sonho Bem Bem sem sentido Mas foi isso aí, gente Sonho da semana Foi esse Tô tendo praticamente um sonho por semana, né Sobre isso Vamos ver como que vai ser Até Falta muito ainda Pra gente saber o sexo do bebê E muita gente me perguntou Se eu queria menino Ou menina E eu na verdade Não tenho uma preferência Dessa vez eu não tenho mesmo Porque Da primeira gravidez Eu queria menino O Steve queria menina Mas assim Hoje eu não me vejo Mãe De De outra criança Que não seja a Melanie Tipo Meu mundo é ela E eu fiquei super feliz De saber que era menina também E aí agora É Eu quero muito ser mãe de menino Mas ao mesmo tempo Que eu quero ser mãe de menino Eu acho que seria muito legal Ser uma menina Porque Elas vão ter praticamente A mesma idade E elas seriam muito amigas Não que Com menino Não seria Muito amiga Tipo Irmão e irmã Sabe Mas não sei Não sei Acho que uma menina Seria mais legal Pra ela Pensando nela Assim Então Sei lá O que vier Tá ótimo Entendeu E é isso Eu vou finalizar por aqui Já tem 13 minutos Que eu tô falando E aí Vocês vão ver aí O vlog O diário Da próxima semana Só vou mostrar Minha barriga Pra vocês verem Que eu não tô exagerando Mas realmente Tô muito grande E aí Nos vemos Semana que vem Ó Dobrei minha blusa Pra vocês conseguirem Ver melhor Tão vendo Como cresceu Cresceu muito Eu tô assustada Eu não tinha isso Com a Melanie Tipo Eu fui ter isso aqui Com 14 15 semanas E agora Tipo Um 8 Comecinho da 9ª semana Já tá desse tamanho Tô Tô meio assustada Mas é isso aí Minha barriga Imensa Diário Da Péssima Semana Tô pensando aqui Será que eu perdi Alguma semana? Será que eu gravei todas? Tô Meio confusa Eu tô arrumadinha assim Minha boca tá meio pálida, né? É porque eu tô gravando O meu curso, gente Porque se fosse depender Só de gravar Diário da Gravidez Eu não tenho animação Pra me arrumar desse jeito Mas vamos lá Como que foi Esta décima semana? Hoje é terça-feira Normalmente eu gravo na segunda Mas hoje é terça Porque tô gravando atrasado Mas essa semana foi mais tranquilo Eu acho que eu comentei aqui com vocês Não, acho que eu não comentei com vocês Do remédio que o meu médico me indicou Pra enjoo Eu tava tendo muito enjoo, né? Assim, muito, muito, muito mais Do que na primeira gravidez Eu cheguei a perder peso Eu perdi 2,5kg em uma semana Porque eu não tava comendo absolutamente nada Eu passei muito mal Muito mal, muito mal Aí eu tomei o remédio Eu não tenho o nome do remédio Não tenho É um remédio Ele é, na verdade Manipulado, né? Então não tem nome Eu achei que tinha nome Eu jurava que tinha Mas não tem Só tá escrito Rx Que foi o remédio que o meu médico me indicou Depois que eu tomei esse remédio, gente Nossa, minha vida mudou Eu parei de sentir enjoo E aí, tipo Até mesmo assim Eu tomo ele uma vez por dia E agora eu parei de tomar E não tô tendo mais enjoo Ontem eu tive Eu fui fazer jantar E aí o cheiro da comida Me deixou meio assim Aí eu nem comi Eu fiz só pra Melanie E pra esse dia Eu não comi Mas nem se compara com o que eu tava sentindo antes Porque eu tava passando Muito, muito, muito mal Comentei com vocês, né? Tava tendo muito enjoo Então agora já tá muito melhor Não tô tomando o mesmo remédio Só assim Se eu voltar a sentir enjoo igual antes Que aí eu volto a tomar Mas Parece que deu uma trégua, sabe? Agora na décima semana Engraçado que com a Melanie Com a Melanie Eu comecei a sentir enjoo depois Do que nessa gravidez E durou tipo umas três semanas No máximo Depois eu fiquei super bem Bem até demais Porque eu ganhei muito peso Eu comia muito Nessa gravidez Eu não tô comendo nada Eu estou com o mesmo peso Que eu tava Um mês antes de Não Eu tô com o mesmo peso Que eu tava Exatamente quando eu engravidei Porque quando eu engravidei Eu ganhei um pouquinho de peso No começo Por causa de ansiedade Eu ainda não tava passando mal Aí Quando eu comecei a passar mal Eu parei de comer E aí eu perdi peso Aí eu perdi mais do que eu tinha ganho Então eu fiquei com peso negativo, né? Comparado com o O peso que eu tava Quando eu engravidei E aí agora Eu ganhei um pouquinho Mas eu ganhei tipo Menos de um quilo Nessa Nesses últimos dias aí É Então eu tô No peso que eu tava Quando eu engravidei E eu tô achando ótimo Porque assim Eu já tô com quase três meses Se a gente for Parar pra pensar A minha nutricionista Falou que era pra eu ganhar Um quilo por mês Que é assim O ideal Ganhar um quilo por mês E eu não ganhei nada Então eu tô com três quilos aí De bônus Que eu não pretendo ganhar Entendeu? Tipo eu tô fazendo Uma alimentação super saudável Eu só tô comendo Coisas saudáveis De vez em quando Eu como uma besteirinha e outra Mas assim Como numa porção Muito reduzida Comparado ao que eu comeria Normalmente Então eu tô Prestando muito mais atenção Nisso Nessa gestação Porque eu sei Que é importante pra mim É importante pro bebê Melanie nasceu assim Super saudável Mesmo eu comendo Tanto de besteira Mas eu acho que Eu tenho que me preocupar Com isso sim Porque Né Depois que Melanie nasceu Eu continuo com 10 quilos Da gestação Então assim Eu não quero que isso seja Algo que Vai acontecer em todas as estações Porque eu quero ter 4 filhos Aí imagina Eu vou ficar com 40 quilos a mais No final De tudo Não dá Né Porque aí depois Pra correr atrás do prejuízo Vai ficar muito mais difícil Então eu acho que Quanto mais cedo A gente começar A se alimentar melhor Né E conscientemente Melhor Pra gente Essa semana Não tive nenhum sonho Nada Nada Não sonhei assim Com absolutamente nada Eu tô conseguindo Conter a minha ansiedade Porque eu tô Com a cabeça cheia Então eu tô trabalhando Muito Eu tô assim O tempo todo trabalhando Então ou eu tô fazendo Essa semana Que passou Não teve vídeo aqui no canal Né Mas Normalmente tem Então ou eu tô fazendo Conteúdo pro canal Ou eu tô respondendo vocês Lá no Instagram Ou eu tô Essa semana Eu tava Produzindo conteúdo Pro meu curso Que eu lancei E foi um sucesso Ai Eu tô tão feliz Mas assim Continuo Continuo fazendo conteúdo Sabe Porque Tem alguns Materiais extras Que eu vou liberar Durante o curso Tô respondendo Os alunos Né Assim Mais de 100 alunos Mais de Cento e A gente liberou 120 vagas Dessa vez Então assim É muita gente Pra dar conta E a minha cabeça Tá o tempo todo Assim ó Eu não tô tendo tempo De parar e pensar E ficar ansiosa Sabe Também Além disso Eu tô com projetos De arquitetura Em andamento E tá entrando Mais um Agora Então Eu não tenho tempo Para ficar Enchendo minha cabeça De minhoca Igual na gravidez Da Melanie E ficar mega ansiosa E me entupindo De comida Até porque Não consigo Porque eu passo mal Então tá sendo ótimo Gente Cabeça Assim Ocupada Tá sendo ótimo Porque ainda faltam Três semanas Pra fazer o bendito Do ultrassom Pra saber O gênero Do bebê Se é menino Ou se é menina Uma outra coisa Eu não lembro Eu não lembro gente Porque assim Eu faço uma vez por semana Eu já não lembro o que eu falei Na semana passada Muito menos semana retrasada Mas Eu não tenho preferência Pra menino Ou pra menina Sabe Tipo Quando eu engravidei Da Melanie Eu queria muito Que fosse menino Muito mesmo Eu sabe Tipo Não sei Tinha assim Uma vontade imensa De que fosse menino Não porque eu não queria Ser mãe de menina Mas porque eu queria Que o menino Nascesse primeiro E depois eu teria Uma menina E aí nasceu menina E assim Fiquei tão feliz Quanto Sou apaixonada Pela Melanie E sou muito realizada Como mãe de menina E aí eu pensei Pô Então se eu engravidar de novo Eu vou querer menino Porque agora já tenho menina E aí eu engravidei E aí eu estou assim Não tenho preferência Se for menino Ótimo Bom Quero menino Quero ser mãe de menino Mas se for menina Ótimo também Porque As duas vão ser Quase da mesma idade Vão ser praticamente gêmeas Vai ser um ano de diferença Entre uma e outra Então se for menina Eu acho que elas vão se dar Muito bem Eu acho que elas vão ser Muito amigas Muito companheiras Se for menino Também podem se dar Assim Maravilhosamente bem Sabe É Mas eu acho que menina Ela Eu não sei Não sei gente Ai eu não sei Assim Tô Tô O que vier tá ótimo Entendeu Se for menino também Um casalzinho Assim Da mesma Praticamente da mesma idade Maravilhoso Então Não temos preferência O que vier tá ótimo Entendeu Se vieram gêmeos Senhor amado Eu ainda não sei gente Pode ser gêmeos E eu ainda não sei Porque aqui não é igual Brasil Que você faz ultrassom Toda consulta Aqui você só faz ultrassom Com 20 semanas 5 meses de gestação Que você vai fazer A A A ultrassonografia Que vai ser ultrassomorfológico E aí Só aí que você vai se descobrir Se é menino ou se é menina Mas Você descobre Se são dois antes Com 10 semanas Já dá pra escutar o coração Só que a minha consulta Vai ser com 12 semanas Minha consulta daqui É Dia 15 Então eu vou tá com 12 semanas 13 semanas Alguma coisa assim Eu já não sei mais Eu já me perdi aqui Então se Se eu tô entrando Na semana 11 12 13 13 semanas Já vou tá com 13 semanas E aí a gente escuta o coração A gente consegue escutar Se é um coração Se são dois Ou se são dois corações Ou se são três Não Três não Três é demais Três não Dois assim Já tava Muito E é isso gente É isso Eu estou Eu tô ansiosa Né Mas eu não tô tendo Tempo de pensar nisso Então eu tô 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 aí É isso aí gente É isso aí Eu esqueci de mostrar a barriga Peraí que eu vou mostrar Tá bom Vocês vão ver o tamanho que está Esta Esta Tua criança Olha só gente O tamanho Não Deixa eu abrir aqui Olha o tamanho Dessa barriga Olha isso Conseguem ver direito? Ó Ó Olha Aqui ó Dá pra ver a diferença Bem daqui do comecinho Ó Tá vendo? Olha o tamanho que tá isso Tá muito grande Tá muito grande Mas é isso Obrigada por assistir Daqui a pouco Teremos O próximo Diário de gravidez Com mais Três ou quatro semanas Já nem sei mais Quantas Eu acho que no No próximo Eu já vou Nossa No próximo Eu já vou saber Se é menino ou menina Vocês também já vão saber Porque eu já vou ter postado O vídeo de revelação Tchau Tchau